Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente vai falar de um aparador que eu posso te falar pelo acabamento, pelo design. E aí eu falei, André, como é que a gente pode usar esse aparador, não naquela situação convencional de aparador, né? Mas assim, em outras situações. Me conta, André. Bom, o aparador, por si só, você já pensa, eu pelo menos penso logo no hall de entrada. É verdade. Certo, pra você ter aquela recepção na sua casa, com o belo de um arranjo, flores, pra deixar a bolsa, pra deixar o jogo de chaves. E esse aparador especificamente, ele tem as gavetas, ou seja, aquela conta que chegou... É, que não é bonito ficar aparecendo, né? Ele serve também como um desk, que fica muito interessante. Isso é verdade, fica bem legal. E fica muito interessante ser usado como desk também. E outra maneira que a gente usa muito é pra vestir as costas do sofá. É verdade. Também é super bom, que também você pode colocar lá um arranjo, alguma coisa. E também usá-lo como mesa bar. Nossa, eu adoro essa situação, André. Adoro essa situação. Porque, gente, você imagina, ele já tá nesse acabamento, ele tá num acabamento de couro, que eu acho lindo, mas vocês fazem outros acabamentos também, né? Tem ele todo em madeira. Esse especificamente, ele tá num couro com textura de croco. Pode ser feito em couro liso, em madeira, vários tons de madeira. Então... Não, aí o céu é o limite, gente. Exato. Mas, olha, um aparador desse, com o barzinho, do jeito que ele tá falando, aquelas garrafas coloridas, a luz batendo no vidro, ai, é maravilhoso, maravilhoso. As belas de mostaça. Nossa, amei, amei, gente. Depois, fica com a gente, porque vai ter mais peça bacana por aqui. Vai. Beijo, obrigada, André. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti